Sua filha é doutora, me ama e não me larga Sou artilheiro da rua, ela é grife e gosta de um vira-lap Sempre fui vitória do lado dela, nunca fui mancada Escolha só vários playboy pra ficar com minha lada quebrada Chego acelerando, de chefe, teto, solar, nave do ano Só tô esperando, super sonhos pra chegar chegando Diplomato, poligoto, tá gostoso, cabelo que voa, bunda grande Bochechinha rosa, sintonia boa, guiva, morena, loura, divas da meia-noite Minhas pra toa, ela me olha e vê que sou chefão Minha humildade que faz tuas parecer meu bom coração Malvado é favorito, sou o nome, sei que sou um bom homem Sujeito homem, é o tom dom, bom dia, boa tarde, boa noite Sinto-se a vontade, tô te pucar quente Te tato bem, te protejo igual o Superman Te levo sempre dentro da minha mente Te dou tudo que você precisar, meu bem Sinto seu coração vibrando Tunte, tunte, tute, 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 tute Lambute, eu te recalco tombando Tô chegando, viu? Tô chegando, tô chegando Sua filha é doutora minha, me não me largará Sou artilheiro da rua, alegre, fico, gostado, vira-lato Gostado, vira-lato Sempre fui vitória do lado dela Nunca fui é mancada Não Exclusivo, vajo, playboy Pra ficar é com o pé bota quebrada Aquela mina de olho azul verde De Copacabana Que o do surf tava pegando A prima dela falando que me ama Doida pra esquentar minha cama Querendo um minuto da minha fama De Lange é Riverside Filho de Bacana Não, 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 não Não tá nas inscritas, porra É Deus que dá a direção, caralho